A Prefeitura de Guaxupé, em parceria com a Maquione, está realizando uma importante operação limpa bueiros em Guaxupé. O serviço também pode ser solicitado pela população. A função do bueiro é escoar as águas da chuva. Se ele estiver sujo, isso não acontece, podendo provocar alagamentos e enchentes. E para manter o local limpo, a Prefeitura e a Maquione têm intensificado o trabalho de limpeza preventiva. As equipes têm ido aos locais onde há pedidos de urgência por parte dos moradores. O trabalho pode ser solicitado pela população. Aqui é uma operação da Maquione, junto com a Prefeitura. A pessoa faz a solicitação da limpeza do bueiro. A gente vem e limpa os bueiros. Estão quase todos entupidos. Estamos fazendo bastante serviço aí na cidade para melhor atender a população. Foi tirado bastante terra, quase uns dois metros de areia com terra, junto com concreto. Muita coisa. Muita coisa, né? Então a gente faz essa limpeza aí para atender melhor a população. Está importante esse trabalho, hein? Vale lembrar que os cuidados por parte de todo cidadão, no sentido de não jogar lixo nas ruas, devem ser redobrados a fim de contribuir para a prevenção de enchentes e também de inundações. O trabalho pode ser solicitado pela população na Secretaria de Obras pelo telefone 3559-1084.